Minha da Cavalha, moleque! É isso aí, galera! Vamos que vamos! Começou o sofrimento! Vambora, guys! O primeiro jogo foi difícil, 2 a 0, Sonics. Mas agora temos uma nova oportunidade contra a M&M para buscar essa vitória para o Brasil! Entramos no mapa café, então! É hora do show! Vamos nessa! A conta, pelo menos, é toda focada para o domínio. Eu fico nervoso, tá? Tem muita smoke para ver se surgiu de algum efeito. E lá vão eles! Lá vão eles, hein? Entrada rápida! Solotov já vai procurando, não acha ninguém! Nesk se segura. Está vivo no jogo do Neskão. Lagones sofre um certo dano, a abertura acontece. Neskão na linha de frente, com a Suazami. Vem mais uma entrada. O Pixel é fechado. O Nesk espera. Olha o Solotov tentando contornar para tentar pegar. O Palu estava fazendo a segurança. Bom trabalho do Palu. O Solotov vai de ralo. E o Nesk está marcando. Vai fazer essa troca com o Yusos, mas quem leva a melhor é o jogador da M&M. Balinha, hein? O Palu segura. Leif vai trabalhando com o seu capitão. 35 segundos. Trabalha. O Palu consegue tirar. Pega essa bala. O Yusos tira o Lagones também. Agora a Liquid tem 3 jogadores contra 3. A M&M vai tentando chegar na área de bomba. Yusos vai contornando. Tyrant já tem a marcação. Sabe da posição do jogador. Vai esperando. Esk na trocação. Acaba levando a pior, mas o Resets consegue pegar o Tyrant. Ficam 2 contra 2. O Plante está na mão do Nelo. Yusos recarrega. Toma do Palu. Lindo trabalho. Nelo fazendo o Plante desativador. Vamos ver se a Liquid consegue parar. Palu é o nome dele. Boa, 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 boa. Que o inteiro joga bem, né, cara? Mas tem que jogar sem medo, irmão. Jogaram... A palavra foi. Jogaram com medo. Você numa situação 3x2. A primeira vitória... Houve o Plante do defusador. E acaba virando um 3x1, né? Porque o cara quando está plantando... O cara não está trocando tiro. E ele escravado em mira. Isso pra mim é medo. E se o time forçasse muito esse trabalho de domínio padaria, ainda teria que tirar o Palu da vermelha. Como ninguém forçou lá, o Palu jogou como quis. E o Tyrant agora pega o Resets e o Neyfe também pega o Esk. Mas o Palu na sequência também chega e o Lagones faz eliminação 3 contra 3 agora em 5 segundos. Mudou tudo, sim. E era um pique duplo, né? Era um pique garaje com o pique também da porta da padaria. E tudo isso através da informação de quem? Da solid. Só que não deu certo. Valeu a pena, valeu a pena. Mas em contrapartida, Palu e Lagones anteciparam. Nossa, que granada linda do Tyrant agora, hein? É de 3, né? Na medida. O tempo é sempre da defesa, o tempo é inimigo. Da MNM. Vem a primeira flash. Nelo. Vem pra cima. Tá na cara do Palu. Que bala dele. Nesk ainda vivo. Vem o Prefire. Rasgando. Nesk tentou abrir o pixel, mas o Tyrant estava ligeiro. A MNM leva a rodada. Nesk ainda não conseguiu eliminar nenhum jogador nessa partida. E olha o Esk pulando pra fora do mapa. Pô, Eskzão caralho. Faz o Forms pro Retalha que o menino tá cheatado. Que que é isso, Ceia? E olha o Esk no strafezinho de informação. E o Solotov só vai, hein? Só vai. Entrada pelo Freezer. Olha o perigo. Nada feito. Ai! 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 Vem a flash do outro lado. Nelo. Na marcação. Pelo banheiro. Já sabem da posição dele. Strafezinho de informação. Importantíssimo. Mas tem ping também. Acusando a presença do jogador. Palu. No cruzadinho. Espera. Crava a porta charuto. Dá bala pro lado. Bala pro outro. Faz aquela movimentação ensaboada dele. É o Paluzão com 28 segundos segurando a área de bomba. O Yuzos sabe de mais um, hein? É, tem ping do Esk. E lá vem ele. Olha o pezinho. Aí ficou fácil. Mas o Esk pegou o Nelo, hein? Foi o Yuzos quem pegou. O Esk tirou o Nelo da jogada. Sobrou apenas o Yuzos. Ele procura. Acha. No coca. Derruba. Vem pra cima! Caralho, Paluz. Lagones na 12. Garante a vitória! Primeira vez que ele fez era no... Açou! Acharam o Paluz também. E olha o Solotov. Fez eliminação no Paluz. Calamou, calamou. Rapidamente também pega o Refreg. Nesk não tá vendo nada. Deitou. Trocação acontece. Nelo ainda vivo. Resets atrás do escudo. Vem pra pressão. Nesk consegue pegar a primeira, mas o Yuzos consegue a vingança. E agora, com 5 segundos, vamos ver como é que vai ficar. Tyrant faz eliminação no Resets. Abre o espaço. Passa. Yuzos quebra a banchi. Será que dá pra plantar? Começou o plant. Esk. Procurou. Impactou. Deu uma bala, mas o Neife pegou. Vitória da M&M! Meu Deus do céu, o cara apontou com zero segundo, velho. Zero segundo. Caralho! E lá vem a M&M. Pressionando ali a posição do relógio com o Nesk. Ele vem pra trocação. Nesk perde essa troca pro Solotov. Mais uma eliminação. Olha o Solotov, já esperando. Tem a passagem do jogador. Lagones acabou sendo pego de surpresa do Solotov. É, eu não tô entendendo a... Sei lá. Que estranho esse jogo da Liquid. Quebra o drone. Acaba sendo surpreendido pelo Tyrant. São 13 segundos. Agora são dois jogadores da Liquid contra quatro da M&M. Vem a passagem. Palu, abre um pouco atrasado. Plant desativador vai rolando. Tyrant tá fazendo o Plunge. Reset c1, mas o Plant rolou. Ah, os caras também estão merecendo. E agora o Solotov confirmando a eliminação. Deixa o Reset sozinho. Não teve jeito. Yuzuz faz a eliminação. Plantando com um segundo. Matando depois de plantar um segundo. Porque em momento algum ele puniu. Olha a entrada rápida. Neyf, vai passando. Nesk, pega ele de costas. Boa, boa. Excelente trabalho agora da Liquid na caçada. Mais uma vez o Reset está na cara pra pegar essa eliminação, mas o Yuzuz usa C4 e tira o Palu. Um minuto e vinte e seis. Mas o B2 trabalha, galera. A Liquid não quer saber de cerimônia. Yuzuz. É, e eles vão... Ó, como eles tiraram todas as posições do Bomb, eles vão aí pra porta Pânico, né? A porta Biblioteca, pra conseguir fazer a passagem pro móvel e tentar o Plant. Exatamente. Já tem passagem de jogador. Mais um trabalho sensacional do Lagos. Yuzuz vem essa troca. Vem na movimentação. E o Nesk fecha a rodada pra Team Liquid. Vem a descida do clone. Recarrega o Nelo. Os jogadores vão descer todos juntos aqui. Provavelmente vão fazer uma pinçada geral aqui no Nelo, né? E essa posição do VIP aí, a Liquid tem que tirar. Exatamente. E o Tyrant faz a eliminação em cima do reset. Está cego o Nelo. Solotov. Já vai rotacionando pra tentar buscar. Olha o perigo. Vai pegar. Nesk na sequência consegue tirar o jogador. Olha a bala do Nesk. Olha a bala do Nesk. Vem com duas. Tira a câmera. Trabalha. Nesk por dentro da área de bomba. Vem buscando. Ainda trabalhando os pixels. Tem o plant desativador. Tem jogador espotado. Nesk no varado. Não consegue fechar a eliminação. Neife chega pra pegar o palu. Tyrant derruba o Nesk. Nesk começa a plantar. Será que dá tempo? Olha a tentativa de chegada. Não deu. A dor. A M&M leva a rodada 5 a 3. A dor. Ficou sozinho o Nesk. Vamos lá. Resetão. Faz a entrada rápida. O que é isso? Ele matou na voadora. É o quê? É o quê? Quando ele não estava embaixo da janela. Ele pescou o Nelo bicho. Se acontecer isso eles ganham qualquer coisa. Olha o Neife aí velho. Olha o Neife aí. Na trairagem. Na sacanagem. Servindo um copo de leite. Pra rapaziada atrás do balcão. O que é isso cara? Nunca que esse cara esteja comigo família. Pode pegar todo o squad meu dronando sem passar o drone ali. É um perigo hein. Todos. Todos. Como é o bombe da roda aqui? O Nesk tá suspeitando de alguma coisa hein. O Nesk tá suspeitando de alguma coisa. Pior que eu acho um cara ali. Drona aqui cara. Drona aqui. Meu Deus. Drona ali. É drone pra rotate cara. Olha o perigo. Pelo amor de Deus cara. Vem o Neife. Vai pegar o Lagones dronando provavelmente. Opa! Não! Vamo! Ele ouviu! Nesk! Consegue pegar o Neife provavelmente no fone tá? No fone. Não foi o drone do Lagones ali. No fone. Meu Deus do céu. Fala dele! Esse drone tava marotado atrás do piano ali. Ou que o Lagone tava andando com o drone. Não, não. Ele ouviu levantando. Ouviu indo. Enfim. Se ele joga um pouquinho antes pega a ribana e não tem abertura ou sapão do bombe. Aí... Vai não. Nossa! Resete simplesmente agora. Deletor. É isso. Vambora. É isso. Solotov já cai. Lagones plantando. Piusos vai da cara. Consegue derrubar o jogador. E o Nesk faz a eliminação final. Pegou o café. Vou dar uma mijada. Quero ver esse round não. Lalaque favorito. Pum! Primeira vez que a gente veio com esse estilo de jogo de caçada. Foi... Foi a primeira Pro League. Pela BD. Vamos ver. Isso aqui é bastidores, né? Aí a gente foi, ganhou da V3 e foi campeão brasileiro. Vocês lembram disso? Aí o Psyc nos bastou e falou assim. Falou, cara, impossível ganhar de vocês, velho. Vocês vêm muito forte com o drone. Algo muito novo, né? Na época, né? Vocês vêm muito forte com o drone. A gente fica perdido, velho. E deu muito certo, velho. Muito certo. Nossa! Opa? Opa? Opa! Opa! Ainda não. Opa! Opa! Não. Ah! Opa! Opa! Cai o Lagones, cai o Palu e cai o Resets Ah, M&M tem uma, sei lá Sei lá, tá sem finalização, eu não sei Mano, sabe o que tá ganhável o round, né? Tem um miado Tá com domínio Vara, 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 vara Não Hoje que tem Salve, ziga o subzinho pra dar sorte, é mãe A gente tem um montanho que dá pra empurrar esse cara aí da minhoca, mano Vai um cozinha e empurra esse cara da minhoca Boa, acho que é Boa O cara pode ter tentado a plantar tem uns 33 segundos já O cara tá fazendo um jogo Tá um jogador aí O plant começa, ele procura, não acha, a liquiditira o plant, segura, ESC, NESC, vivos Ney ficou a eliminação em cima do NESC, agora é só o ESC Vamos cobrar os sensórios, né? Ameaça começar o plant desativador o NESC, o ESC, aliás O NESC ESC Procurou Começa a plantar os ativadores em cima da mesa, será que ele consegue? Não, mas deu o VoIP disso, Kevin Pode fazer a cobertura lá por fora Vai, 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 sai, 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 sai. É, mas é um after difícil ainda. Dificílimo. Vamos ver. Solotov procurando o Neyf junto. Eski tira a primeira. Existe um mundo. Tem apenas o Neyf contra o Eski. Ameaça o plant desativador. Olha, Neyf. Ah, calma, cara. Eu não consigo ver. Ah, velho. Porra, não. Pô, fez tudo direitinho, deu o tiro, assustou o cara. Não esperou nem ouvir se o cara parou de plantar. Né, minha princesa? Dirigindo a melilhão, a vãzinha. Era o mesmo que buscava o dedo porra. Cara, não consigo ver uma kill nesse jogo. Eu não entendo nada, cara. Os caras estão trabalhando lá de fora, uma entrada. Os caras estão cravados no cara na defesa. Ele tá andando embaixo. Quando esquempa aí, quanto mais torto eu deixar meu teclado, mais próprio é eu não sei. É um cara que realmente não tá entendendo nada que tá acontecendo. Nem sei. É, não entendo. O cara não joga esse jogo, não. Ah, isso que eu não tô entendendo. O Lagones foi pego no pulo ali da janela. O plant cai. E agora apenas o Resets com fiapo de vida pra cima do Neyf, do Tyrant e do Solotov. Solotov confirmou o mito. Irmão, me fala uma coisa. Na moral, o cara quer entrar em janela. Não tão abrindo porta, não abrindo nada. Ah, a colhe tá fechada, velho. Bom, 4x2 é bom, tá? 5x1. Vamos ver. Não vai ter medo de chamar, meu Deus do céu. Olha ela aí. As Solis aparecendo, tirando o Palu da jogada. Mas caiu. Incapacitado o Solotov. Nelo por baixo. Pegou, parou essa caçada. Tu é. O que isso aqui é? Solotov vai ser levantado pelo Nils. Tô nem gostando de prestar atenção, velho. É uma mira a menos na teoria. Pra equipe da Liquid, são 55 segundos. Muda o RGB, papai. Então tá bem atrasado, realmente. Tô jogando, plantando. Beleza. Conseguiu, pegou o Nelo. 3x2. Beleza. 2x1. 4x2. Tem 2x4, tem jogo, tá? O que é isso, cara? Olha o perigo. O que tá acontecendo, gente? Isso é que é uma errada. Isso é que é uma errada. É. Meu Deus, cara. Isso aí, pra mim, é com a errada. Não conseguiu plantar, isso aí foi com a errada. Irmão, vamos ver essa história aqui. É... Talvez eu fui andar de bicicleta com o meu primo e com a... Com a família dele, né? Eles têm muito dinheiro. Lagones tem a 12 na mão, esperando a subida do jogador. Estilinho Calton Banks, tá? Tinha um cara lá pedalando. Estilinho Calton Banks. Segue a primeira. Resete-se a segunda. E Usos pega o Nesk. O Usos cai. Lagones na 12. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Pera aí. Nossa. Vamos. Tem jogo, tem jogo. O cara que tava pedalando é Estilinho Calton Banks, família. Casaquinho aqui, cheio dos getty-getty. A gente tá pedalando, papapá, do nada, foi? A gente parou em cima do... Do... Um morrinho lá e tal. Aí o velocímetro dele caiu. Quando caiu, eu fui, peguei no chão e daí pra ele. Falei, pô, caiu no chão e ele... Aí, tipo, era bem velho, né? Aí, não liga não. Liga não. Isso aqui era vintage. Pô, isso aqui era vintage, Vian. Você tá doido. Não deixa fazendo a movimentação com o seu Orix, tentando pescar uma eliminação... Peguei, tá fora esse gamutão. São cinco no grupo. Não pode ser o último no grupo. Classifica quatro dos cinco do grupo. Boa, acho que não. Boa. Que isso. Baforou o guys, hein? Baforou, hein? Peixe os dois. Meu Deus do céu. Triple kill do Tyrant. Já sabe da posição de mais um jogador. Viu? Por baixo. Tentou pescar a eliminação, já sabem dele. Será que ele vai lá pra baixo tentar caçar? Você vai esperar. Pode ser, porque eu defiso estacanagem, dropado. O Nelo também começa a pressionar. Não tem informação, não tem segurança pra avançar. Hoje eu mostrei na live, botei minha câmera. Embaixo do meu pescoço, eu sempre falei. Bala. Reset, quebra o arame. Bora, porra. Caralho. O primeiro jogador tira a cara. Caralho. Olha o nick do cara, Tyrant. Quem é que liga pra... O que é Tyrant, mano? Essa rodada é da Liquid! Não, não. Ai, meu pai tem um DvT. Ai, meu pai tem um DvT, hein? Meu pai tem um disco do Michael Jackson. O que é? 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 Deixa eu montar. Deixa eu montar. Deixa eu montar. Joga bem a Liquid. Na retomada, Neyf começa a plantar. Cadê o Neyf? Dando a cobertura. Faça o primeiro. Faça o segundo. É da Liquid! É teste pra cardíaco, meu! Teste pra cardíaco! Cinco! Cinco! Deu, desligou. Família, esse round aí vai ser o divisor de água, tá? Vai trabalhando por baixo. A Liquid tem que ganhar esse aí, porque esse é um que eles... Que é mais difícil de defender. Oh! Nossa! Foi uma só! O famoso One Tech. Foi zero de 100. Chagou, cara. O Neyf só deu uma balinha. Garantiu a eliminação pra cima do Nesk. Ganha isso aí, por favor, né? Opa, pode ter contente aqui do... Se ele tirar o drone, ele consegue contente. Boa, Reset. Reset, estilo e usos. Quatro contra três. Quatorze eliminações pro Reset. Chamando a responsa. Pra quê, cara? Me responde o pra quê, viado. Ah! Pega na... Porra, me responde aí o pra quê de abrir ali, velho. Trinta e seis picos que ele teve que abrir, velho. Vai, acho que são. Porra, vanta... Poda-se. Esque circula. Procura. Não acha ninguém. Tá suspeitando da presença do jogador na parte de fora do mapa. Esque foi... Ai, pra quê, viado? Me responde, cara. Neyf com a eliminação. Drone quebrado. Nesk foi encontrado. Pode ser pego de lado. Neyf tá por ali. Deu a cara. Reset na cobertura. Faz mais uma eliminação. Reset jogando demais nesse momento. Quinze eliminações pra ele. Nesk com dez. Ali tem cal, ali tem cal. Toda vivo no jogo. Tyrant, cravado, tá caçando agora o Resets. Tem informação em cima do Resets. Exatamente. Resets foi encontrado pelo Tyrant e eliminado imediatamente. Cinquenta e sete segundos. O tempo é da defesa, o tempo é da Liquid. Vem a movimentação. Pressão pra cima do Nesk. Ele espera. Abre. Yuzuz na da cara. Balu consegue eliminar o Solotov. Yuzuz mais uma vez buscando. Ele passa. Encontra o jogador. Deu a bala. Tem pressão pela garagem. Não pode vacilar. A M&M tem uma mira a menos porque tá com montanha. O Tyrant pega mais uma. O Esk morreu em baixo. Ganha. Vem pra escada caveira. Ele é perigoso. Doze eliminações pra ele. Ainda tem o Esk lá em cima. Não tirar na posição da garagem. Escada caveira ruim pra ele. Chegando. Esk. Vai pra briga. Vai tentando dar cara. Dois jogadores na cobertura. Se protege. Esk dá bala. Não cai o jogador de M&M. Opa, Lu. Salve. Tio Zag. Sete meses menor que três. Tá bom. Jogou muito. Jogou muito. Jogou muito, tá? Nove segundos. Confira a eliminação. Jogou muito. E agora, com cinco segundos, a Liquid leva pro tempo. Como é que tá o jogo? Vingar de Leviosa? Seis a seis. Seis a seis? Seis a seis. Que bom, hein. Menos de volta pra quanto? Cinco a um. Ó. Tá bom, hein. Não, não sei. Quatro a um. Dois. Eles tão levando algum mapa? Não, tá. Um a zero pro Grilhão. Não, dá tempo ainda. Tá. Boa, Nescão. Ah, não. Que isso, cara. Ah, velho. Os caras tão na... Boa, Palu. Ah, se o Lagones pega. Pelo Nelo, que jogou demais e deixou apenas o Palu vivo. Palu pegou a primeira. Vem pra segundo, Palu. Vem pra segundo, Palu. Abre. Procura. São dois jogadores contra ele. Precisa pegar essa cobertura. Não encontra o jogador. Vai ter a passagem. O Palu tá suspeitando da posição. Abre pra escada principal. E vem o Neyfi pra fechar a rodada. Caralho. Se o Lagones mata... Eu gostei daquele... Daquela tática com o Montanha na minhoca, cara. Pô, era um ataque de cantinho que funcionava muito bem, entendeu? Funciona até hoje. Só que o Nesk foi na frente do Montanha, velho. Sabe qual que é a parada? Vou ser muito sincero pra vocês, cara. Todas as plantas são focadas em skill e trabalho. Não tem nada focado no ataque rápido, em smoke. Não tem nada, velho. Acabou isso. Acabou. Eu não vejo nem smoke. Alguém viu algum smoke abrindo aí? Num jogo que você tem que plantar a bomba? Aqui não, velho. Você não vê mais, velho. Ok. Os caras tem que dominar o bomba inteiro e dar pro outro bomba e... Saca. Passa pro vertical. Mais uma abertura sendo feita. O tempo é sempre da defesa. O tempo é da MNM que tem o ponto decisivo. Resets, faz a descida. Já garante eliminação. 16 pra ele. Abre. Devagarinho. Aqui é no coração, viado. Refleg... Ah... Que jeito. Ah... Ali era no Refleg, minha mano. Esco tentando achar o espaço. Deitado. Vem pra cima. Vai tentar passar. A MNM se segura. Como pode? Vem a 12. Esco pega. Vai passar. Tentou plantar. Palu dando a cobertura. Existe o mundo. Palu tentou buscar o jogador. Não conseguiu. O Tyrant ganha. Esco se segura e acabou. Eu não sei majorar esse jogo não, guys. Sei lá, irmão. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.